Alô, eu tô na terra e mar E alô, eu tô na terra e mar E eu vi, volta a desabalar E eu vi, volta a desabalar Agora que eu quero ver se o povo de gente é pra queimar Agora que eu quero ver se o povo de gente é pra queimar Mas eu quero ver se o povo de gente é pra queimar Mas eu quero ver se o povo de gente é pra queimar Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti